Uma adolescente foi vítima de uma tentativa de homicídio no Jardim Santa Rita, Zona Oeste. Ela levou um tiro no ombro. Socorristas do CERT foram acionados pelo cabo do corpo de bombeiros de folga para irem até a rua Figueira, no Jardim Santa Rita, Zona Oeste de Londrina, onde uma jovem de 3 anos estaria baleada na região do braço direito. A menor falou que não podia falar o que teria acontecido para os socorristas. O Berzoate, você teve lá alguma informação? Ela não quis dizer nada? Como é que foi? A menina lá estava um pouco assustada, não quis se informar realmente o que tinha acontecido. A gente tirou algumas informações dos parentes que estavam no local lá, mas nada ficou muito esclarecido para a gente lá. O que foi? Um tiro acidental, o Berzoate? Alguma coisa? A gente imagina que foi um tiro acidental, acabou acertando o ombro direito da vítima e a gente não tem mais informações do que pode ter acontecido ali. Ela foi levada para o hospital, né? Isso, foi encaminhada para o hospital para avaliação médica. Agora a polícia civil que investiga o caso, se foi acidental, se não foi, né Berzoate? A polícia militar já colheu os primeiros dados lá, agora a polícia civil continua com as investigações. O Berzoate encaminhado para o hospital sem risco de morte? A princípio, só um ferimento no braço ali, foi encaminhada para a Santa Casa de Londrina. Os policiais militares que chegaram e perguntaram para ela o que tinha acontecido, ela não falou, falou que não podia falar. Tinha uma outra pessoa ali na casa também que, ó, sumiu levando a arma, né? Foi um tiro acidental mesmo? Estava manuseando essa arma dentro de casa e o tiro foi registrado? Quebra a polícia civil fazer esse trabalho de investigação, né? Mas infelizmente, essa menina acabou sendo baleada. Tchau, tchau.